Sujeito a aprovação, se houver manifestações, se não houver manifestação em contrário, aprovada. E agora passamos então à pauta de julgamento. O primeiro processo é o pedido de vista da Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Puruso, uma tomada de conta especial, que tem como relator a nobre conselheira Dulce, e que tem como revisora a nobre conselheira Nalu Maria. Eu pergunto se há necessidade, uma vez que o coro é o mesmo, de ler a papeleta da sessão anterior. Tem não. Então, com a palavra, a nobre revisora, a conselheira Nalu. Senhor presidente, trato os altos. Eu queria cumprimentá-lo, como também o doutor Sérgio, sempre muito querido com a gente aqui no nosso pleno. As conselheiras, o conselheiro, trato os altos da tomada de conta especial, instaurada após decisão do plenário dessa corte, em sessão ordinária, realizada no dia 23 de junho de 2015, proferida nos altos 17.305, que se referiam à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Puruso, relativo ao exercício de 2012, acordo 9.222, com o objetivo de individualizar a responsabilidade do gestor pelo descumprimento da Lei 8.666, na contratação de consultoria, instalação de software e transporte fluvial e aéreo, considerando o disposto no artigo 91 da Lei Complementar Estadual 38, compulsando os altos, conclui-se que os resultados da tomada de conta especial ratificam tais irregularidades constantes no relatório de análise técnica da DAFO. Portanto, acompanho o voto nos termos da conselheira relatora. Em votação, a conselheira relatora é a nova conselheira dos conselheiros, Augusto acompanhou o nome da relatora, a conselheira Analu acompanhou o voto, e agora a conselheira Maria de Jesus para votar. Acho que só faltou o meu voto mesmo, que eu acompanho a relatora. Assim, decidiu sua anonimidade nos termos do voto da nova conselheira relatora. Passamos ao processo 24.733 da Prefeitura Municipal de Mâncio Lima, um recurso de reconsideração que tem como relator o novo conselheiro José Augusto, a quem eu passo a palavra. Agradeço, excelência, nobre procurador, senhoras conselheiras. Esse processo é um recurso de reconsideração da decisão proferida no Acordo 10.814 de 2018, plenário, exalado nos autos do processo 23.965 de 2017, de inspeção da Prefeitura Municipal de Mâncio Lima para verificação de possíveis atos nulos e descumprimento de medidas disciplinadas, em face do edital 003 de 2017, processo seletivo simplificado de provas e títulos para a seleção pública de servidores provisórios, entre parênteses, médicos, enfermeiros, psicólogos, assistência social e agentes de combate de endermias, fecha parênteses. Para o quadro funcional da Secretaria Municipal de Acesso Social, a SEMAS, que o menino da documentação da FAF, segundo o GCE, relatório de análise técnica, folhas 13, barra 19, após conhecer as justificativas, opina por não acolher o presente pedido de reconsideração e, no mérito de não acatar o mesmo, tendo em vista que o gestor não apresentou documentos e estudos que indiquem a recondução das despesas aos níveis autorizados na Constituição Federal, na Lei de Responsabilidade Fiscal, mantendo, dessa forma, o propósito do item 3 do Acordo 10.814, barra 2018, em virtude de autorizar a contratação de pessoal em período defeso para tal ato, assim como vir descumprindo o contido no item 2 do mesmo acórdão em relação ao item 1, termo em que a Lei de Responsabilidade Fiscal é bem clara quanto a essa determinação, sendo decisão dessa agréia Corte de Contas e, sim, mandamento imposto pela própria Lei de Responsabilidade Fiscal, não sendo decisão imposta, é evidente. Caminado ao processo do Ministério Público e Contas, a ilustre procuradora Ana Helena de Azevedo Lima, se pronunciou no feito, as folhas 23, barra 24, excelência ao relatório. Com a palavra o novo procurador-chefe, doutor Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores conselheiros, trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo senhor Isaac de Souza Lima, prefeito de Mancio Lima, através de procurador regularmente constituído, em desfavor da decisão proferida no Acordo nº 10.814, barra 2018, do Plenário, que lhe aplicou multa no valor de R$ 14.280,00, em face do descumprimento do disposto no parágrafo único, inciso 4, do artigo 22, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e artigo 169 da Constituição Federal de 88. O recorrente reconhece que as despesas de pessoal do município se encontravam acima do limite legal quando da realização do processo seletivo simplificado. Porém, afirma que o referido processo não ampliou o número de pessoal e que ele foi realizado a fim de suprir a necessidade de um concurso que havia sido elaborado na gestão anterior, mas que se encontrava com a sua vigência expirada. Destaque que as contratações eram extremamente necessárias para a administração e que elas encontram justificativa na situação de extremo risco social e vulnerabilidade, eis que 3.099 famílias necessitavam de serviços emergenciais que não estavam sendo ofertados por conta da deficiência de pessoal. Reitera que os cargos eram voltados ao atendimento social e de saúde, afirmando que não poderia contrariar as contratações sob pena de fechamento das unidades básicas de saúde, por falta de atendimento e assistência social às famílias, motivos pelos quais interpôs o presente recurso de reconsideração, pleiteando a reforma da decisão, com a consequente extinção da multa aplicada ou, alternativamente, a sua redução. A análise técnica procedida se manifestou pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu não provimento, mantendo-se na alterada decisão recorrida. O processo foi encaminhado a este órgão em 31 de janeiro de 2019. O presente recurso é tempestivo, conforme a certidão de Folha 8, e foi interposto por parte legítima, devendo ser conhecido. Quanto ao mérito, verifica-se, como bem apurado, no processo número 23.965.2017, que o Poder Executivo de Mancio Lima se encontrava com suas despesas acima do limite máximo permitido e, mesmo assim, realizou o processo seletivo simplificado, edital número 003.2017, para a contratação de pessoal, sem qualquer justificativa plausível, aumentando ainda mais sua despesa, o que resultou na responsabilização do gestor, por graves infringências às normas constitucionais e legais. Embora o responsável tenha reconhecido que as despesas de pessoal do município se encontravam acima do limite legal, quando da realização do processo seletivo simplificado, justificando, no presente recurso, dentre outras, que era medida extremamente necessária, principalmente para evitar fechamento de unidades básicas de saúde e para manter o atendimento assistencial no município. A verdade é que ele não logrou êxito em lastrear seus argumentos em provas. Igualmente, ele não comprovou que as contratações em questão atendiam à reposição no setor da saúde em decorrência de aposentadoria ou falecimento, nem demonstrou ter ocorrido a redução das despesas aos níveis autorizadores. Em outras palavras, o recorrente não apresentou nenhum documento que comprovasse a extrema necessidade de realizar a contratação de pessoal, nem demonstrou que essa contratação se tratava de uma reposição no setor da saúde em decorrência de aposentadoria ou falecimento, ou ainda que tivesse reconduzido as despesas ao limite legal. Pelo contrário, as justificativas apresentadas no presente recurso de reconsideração foram as mesmas postas e analisadas por esta Corte de Contas quando da análise dos autos de inspeção número 23-965-2017, valendo destacar que as despesas continuaram aumentando ao longo do exercício. No que se refere ao pedido de redução da multa ao mínimo legal, constata-se que esse também não deve ser acolhido, isto porque, além de estar compreendida no patamar legalmente estipulado, também se encontra em consonância com a jurisprudência da Corte quanto à irregularidade dessa natureza. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do recurso por ser próprio e tempestivo e no mérito pelo não-provimento, mantendo-se inalterado o aludido aresto. É o pronunciamento. Com a palavra o nobre relator para conclusão e voto. Obrigado, Excelência. Assim, diante de tudo que foi analisado pela DAF, segundo-se pitoria, e das justificativas apresentadas pela União Isaac de Sousa Lima, prefeito à época, os quais não erigiram os questionamentos recorridos, eu voto conhecendo o recurso de reconsideração por ser próprio e tempestivo, apresentado pela senhora Isaac de Sousa Lima, prefeito do município de Mancio Lima à época, contra o Acordo 10.814, barra 2018, plenário T.C. Acre, para no mérito, negar de provimento, mantendo, aspas, em tótono, fecha aspas, os termos do Acordo Recorrido, por seus próprios fundamentos. Notifique-se o gestor responsável desta decisão e a verba-se do Verbo do Acordo Recorrido. Após a sua formalidade, destino pelo aqui momento. Excelência, meu voto. Em votação, conselheira Dulce. Com relato, excelência. Conselheira Nalu. Senhor presidente, eu tenho votado acatando os recursos. Perfeito. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o relato, excelência. Assim, decidiu por maioria nos termos do voto o nobre conselheiro relator, divergindo a conselheira Nalu, que votou pelo acatamento do recurso. Passamos, então, ao processo 24.789 da Prefeitura Municipal de Feijó, um recurso de reconsideração, que continua tendo como relator o nobre conselheiro José Augusto. É quem eu passo a palavra. Obrigado, excelência. O nobre procurador, senhoras conselheiras. Trato os autos do recurso e de reconsideração interposto agora pelo senhor Kiefer Roberto Cavalcante Lima contra a adesão proferida por esta Corte de Contos do Acordo 11.049, barra 2018, plenário, zerada nos autos do processo 24.499, 2018-01, inspeção da Prefeitura Municipal de Feijó, para verificação da existência de atos nulos e descumprimento de medidas disciplinadas pela Lei de Assuntos da Lei Fiscal, em face à publicação da portaria 028-2018, edital 07, barra 2017, processo seletivo simplificado para a formação de cadastro reserva para a contratação temporária de professor. Na análise, a DAF pela 2ª GSS manifesta pelo conhecimento do recurso e a consideração por preencher os requisitos de admissibilidade do artigo 67, 68, da Lei Complementar Estadual nº 28, barra 93 e do mérito negar-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, da excelência. encaminhado o feito ao Ministério Público de Contas, o senhor ilustre procurador Ana Helena de Azevedo Lima se pronunciou às folhas 72, barra 74, excelência. É o relatório. Com a palavra, o novo procurador, doutor Sérgio Cunha. Trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo senhor Keffer Roberto Cavalcante Lima, prefeito do município de Feijó, por meio de seu advogado, o senhor Hilário de Castro Melo Júnior, em desfavor do acordo nº 11.049, barra 2018, que lhe condenou ao pagamento de multa no valor de R$ 14.280, em face da promoção de concurso público para a contratação temporária de servidores, aumentando a despesa de pessoal do Poder Executivo Municipal antes da adoção de medidas disciplinadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal para a redução do excesso. O recorrente sustenta que a portaria nº 28, barra 2018, decorrente do edital nº 7, barra 2017, que convocou os aprovados no processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais da educação do município de Feijó, é originária do edital nº 01, barra 2018, publicado no Diário Oficial do Estado do Acre, de nº 12.283, desde 17 de abril de 2018. Argumenta que tal medida decorreu da necessidade de cumprir o termo de ajustamento de conduta, nº 001, barra 2013, pactuado com o Ministério Público Estadual, que versa sobre a necessidade do município substituir os servidores temporários que executam atividades nas secretarias de saúde, educação e administração, por efetivos e, excepcionalmente, contratar por meio de processo seletivo simplificado. Salienta que, diante de tais circunstâncias, o município foi compelido a cumprir as determinações impostas pelo Ministério Público Estadual, mesmo que não atendesse, naquele momento, os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, fato que passara despercebido nos processos TCE nº 24, 469, 2018, 24, 294, 2018, e nº 24, 2003, 2017. A severo recorrente, que não foi observada a ocorrência de BIS e NIDEM, pois a multa recorrida foi também aplicada em outros dois processos, que versam sobre o mesmo fato, aumento de despesa com o pessoal, razões pelas quais requeriu que os feitos de nº 24, 469, 2018, e 24, 294, 2018, sejam processados e julgados nos autos do processo nº 24, 203, 2017. Finalmente, requeriu conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida, com a consequente extinção das multas aplicadas, bem ainda que as futuras intimações, notificações e comunicações direcionadas à sua pessoa sejam realizadas conjuntamente aos seus advogados, listados à Folha 12. A análise técnica procedida se manifestou pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu não provimento, mantendo-se inalterada a decisão recorrida. O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 22 de maio de 2019. O presente recurso é tempestivo, conforme certidão de Folha 24, e foi interposto por parte legítima, devendo ser conhecido. Quanto ao mérito, verifica-se, de fato, que o Ministério Público do Estado do Acre, por meio da Promotoria de Justiça Cumulativa de Feijó, firmou com aquele município, representado pelo gestor aqui, o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta nº 01, barra 2018, que define critérios para a realização de concurso público e o processo seletivo para fins de contratação de professores das zonas urbanas e rurais. Todavia, observa-se que o TAC em referência, em sua cláusula oitava, determina que o fiel cumprimento deste não exime o município do cumprimento das demais normas constitucionais e infraconstitucionais em vigor e pertinentes à matéria, inclusive à Lei de Responsabilidade Fiscal, contrapondo-se às alegações do recorrente. No que se refere às alegações de conexão entre o processo originário, nº 24.469.2018, que é do primeiro quadrimestre daquele ano, com o de nº 24.294.2018, que é do terceiro quadrimestre de 2017, e nº 24.203.2017, que é do segundo quadrimestre daquele ano, observa-se que estas também não devem prosperar, posto que, aludidos feitos, versam sobre atos e quadrimestres diferentes, consoante o disposto no artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas acompanha a instrução e opina pelo conhecimento do recurso, por ser próprio e tempestivo, e no mérito pelo seu não provimento, mantendo-se inalterado o acordo ou recorrido por seus próprios fundamentos. É o pronunciamento. Com a palavra, o nobre relator, para conclusão e voto. Agradeço a excelência, adoto, incorporo e transcrevo, na íntegra, pode ser ministério, o acordo do meu voto, e acrescento, notifico-se ao recorrente desta decisão e ao verbo-se do acordo ou recorrido, após a sua formalidade de estilo, pelo arquivamento da excelência, e no voto. Em votação, conselheira Dulce. Com o relator, isso é isso. Conselheira Nalu. Eu acho que deve ser tão fácil fazer um despacho, um documento desse do Ministério Público Estadual, que é muito incrível. Vamos fazer um taque obrigando a certas situações, mas que cumpra toda a legislação. Meu Deus do céu, eu não sei, não, cada dia mais eu fico horrorizada com essa situação, porque eu acho que é muito fácil ver aqueles meninos que a vida toda só estudaram, nunca, na verdade, a maioria, 99%, filhinho de papai, mamãe, vem de outro estado que não conhece nada dentro do estado do Acre, que agora 90% desse povo do Judiciário, do Ministério Público, tudo é de fora do estado do Acre. E aí eles pegam e fazem... É muito fácil fazer esse documento assim, e dizer, e cumpra-se as normas pertinentes, Deus me livre. Eu acato, senhor. Acompanho o voto, não é? Conselheira Maria de Jesus, acata o recurso. Pedido, recurso. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, senhor. Se disse assim por maioria, nos termos do voto do novo conselheiro relator, com o voto divergente da conselheira Nalu, que acatou o recurso e deu provimento. Passamos agora ao processo 22.815 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas da Prefeitura de Rio Branco. Continua tendo como relator o novo conselheiro José Augusto. Aqui eu passo a palavra. Agradeço a excelência, novo procurador, senhoras conselheiras. Agora, trato os autos da verificação de cumprimento do item 1 do Acordo 9551-2016 Plenário, para, aspas, notificar a senhora Ana Cláudia Ramos Cunha, Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas de Rio Branco, CEDUOP, para que adote as providências contratuais necessárias para a conclusão da obra, de tudo dando ciência a este tribunal, sob pena de responsabilidade, fecha aspas, em face da obra de pavimentação na Rua da Alberto Sena, na Bairro João Paulo II. O feito foi encaminhado a DAFO para análise e a quinta GCE elaborou relatório de auditoria complementar Folha 103-107, que concluiu que foi cumprido o item 1 do Acordo, um supromencionado, com execução de pavimentação asfáltica pela Depasa na totalidade da Rua da Alberto Sena, embora visite em loco, realizada em 11 de janeiro de 2019, tendo noticiado que a aludida, aspas, pavimentação, fecha aspas, encontra-se danificada. Acaminhado feito ao Ministério Público de Conselho dos Procuradores Jões e de Melo Neto, se pronunciou no feito as folhas 111, excelência. É o relatório. Com a palavra o novo procurador, doutor Sérgio. Trata-se de procedimento aberto para verificar o cumprimento da determinação constante do item 1 do Acordo nº 9.551-2016, que notificou a senhora Ana Cláudia Ramos da Cunha, secretária municipal de desenvolvimento urbano e obras públicas à época, para que adotasse todas as providências contratuais necessárias à conclusão da obra de pavimentação da rua da Alberto Sena, bairro João Paulo II, de tudo dando ciência a esse tribunal sob pena de responsabilidade. Regularmente instruído, sobreveio o relatório técnico de folhas 103 a 107, noticiando que, mediante confronto dos documentos constantes nos autos, com vistoria realizada em loco, verifica-se o cumprimento do item 1 do Acordo nº 9.551-2016, com a execução de pavimentação asfáltica pelo Depasa na totalidade da rua da Alberto Sena, embora visita em loco realizada no dia 11 de janeiro de 2019, tenha noticiado que a aludida pavimentação encontra-se danificada. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pela comunicação do apurado ao doutor do Ministério Público Estadual, autor da denúncia que deu origem à decisão objeto do Acordo nº 9.551-2016, seguido do arquivamento do feito. É o pronunciamento. Com a palavra, o nobre relator. Agradeço a excelência. E, assim, durante a análise, verificou-se o cumprimento do item 1 do Acordo recorrido, tendo sido efetivada a execução asfáltica da rua da Alberto Sena, situada na João Paulo II, só que, quando visitada em loco, foi noticiada que a pavimentação estava danificada. E, assim, excelência, diante o exposto, eu voto pela emissão de acordo, dando conhecimento ao apurado ao Ministério Público Estadual, autor da denúncia que deu origem à presente decisão objeto do Acordo nº 9.551-2016, plenário, Rotece Acre, informando que foi cumprido o item 1 do Acordo Supra mencionado com a execução de pavimentação asfáltica pelo Depasa na localidade da rua da Alberto Sena, embora a visita em loco, realizada no dia 11 de janeiro de 2019, tem noticiado que a alunida pavimentação encontra-se danificada, após a somalidade de esquilo pelo arquivamento. Excelência, meu voto. Em votação, conselheira Dulce. Com relato, senhor presidente. Conselheira Nalu. Com relato, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o relato, senhor presidente. Assim decidiu sua unanimidade, nos termos do voto do nobre, o conselheiro relatou, que continua com a palavra, agora com o processo 23.308, da Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, Auditoria de Consumo de Combustível. Com a palavra o nobre relato. Agradeço a excelência do procurador, senhoras e conselheiras. Agora trata-se da análise da auditoria de conformidade realizada na Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves para averiguação do planejamento e execução contratual no fornecimento e consumo de combustível no exercício 2016, a partir de informações solicitadas por meio de ofício TCA, DAF II e GCE, número 194, 2017, TCA CDAF II e GCE, número 196, 2017, e 197, 2017, dos anexos 1 e 2. Contudo, uma das limitações aos trabalhos de auditoria foi a ausência de visita, aspas, in loco, fecha aspas, já que não houve a realização de entrevistas, confirmação das documentações enviadas, com os originais, além dos procedimentos de controle interno relacionados com a questão e execução dos contratos de fornecimento de combustível, procedimento estes constantes da matriz de planejamento. Caminado a toda a documentação da DAF, a segunda exigência procedeu a análise, constatando o seguinte dois pontos. Diante dos dados apresentados e com base nos critérios e parâmetros utilizados nos cálculos, vale afirmar que a quantidade estimada necessária para mais de seus veículos e equipamentos da flota da Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves. No ano de 2016, seria em torno de 7.947 litros de gasolina, 31.88 litros de óleo diesel e 147.553 litros de óleo diesel S10, distribuído conforme o perfil da frota, totalizando 186.587 litros de combustíveis. B. Considerando que foram adquiridos cerca de 225.996 litros de combustível em 2016, ou seja, cerca de 12% da capacidade de consumo da frota total, verifica-se que houve consumo acima em cerca de 39.409 litros. Diante do exposto, afirma-se que a quantidade de combustível adquirida pela Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves de 2016 encontra-se dentro da capacidade de absorção total da sua frota. Citado o senhor Francisco Edilson Freitas, prefeito da época, deixou de aproveitar a sua oportunidade de defesa, conforme se então nas secretarias das sessões, a folha 93, da excelência. Caminhado feito ao Ministério Público de Contas, o senhor e o procurador Sérgio Cunha Mendoza se pronunciaram feitas as folhas 95.98 dos autos, da excelência. Com a palavra o novo procurador, para a sua pronúncia. Trata-se de auditoria de conformidade realizada na Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, sob a responsabilidade do senhor Francisco Edilson de Freitas, prefeito da época, com o objetivo de identificar e avaliar o controle realizado em relação à aquisição e consumo de combustíveis para os veículos destinados à consecução das atividades do Poder Executivo no exercício de 2016. Relatório da segunda inspetoria, as folhas 26 a 40, propondo a audiência do gestor, foi citado às folhas 90 e 92, mas quedou-se inerte conforme certidão de folha 93. O processo deu entrada nesse Ministério Público de Contas em 9 de setembro de 2019. A segunda inspetoria emitiu o relatório de auditoria de conformidade, no qual identificou os seguintes achados. A ausência de designação formal de representantes da administração para acompanhar e fiscalizar o contrato nº 001, barra 2016, de fornecimento de combustível, em desacordo com o artigo 67 da Lei Federal nº 8666, barra 93. Fragilidade no processo de fiscalização e execução do fornecimento de combustível, pela ausência de livros de registro de ocorrências, conforme prediz o artigo 67, parágrafo 1º da Lei de Licitação. Superfaturamento com dano erário, caracterizado pelo pagamento de preços manifestamente superiores à média praticada pelo mercado, incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. E não comprovação da finalidade pública do gasto de combustível na Prefeitura de Rodrigues Alves. Em relação aos itens 1 e 2, verifica-se que o gestor não designou formalmente um representante da administração para acompanhar a execução e fiscalização dos contratos de fornecimento de combustíveis, no exercício 2016, o que contraria o disposto no CAPT, parágrafo 1º, do artigo 67 da Lei Federal nº 8666, barra 93. O fiscal é imprescindível para acompanhamento das ocorrências relacionadas com a execução dos contratos, pois, além de acompanhar todos os abastecimentos do município, deve informar sobre eventuais vícios, irregularidades e demais eventos que envolvam a prestação dos serviços fornecidos pela empresa contratada, devendo propor soluções para a regularização das faltas, bem como as sanções que entender cabíveis. No caso em tela, a ausência do fiscal gerou fragilidade no processo de fiscalização da execução das despesas relacionadas ao fornecimento e consumo de combustível contratado, em desatendimento ao contido nos artigos 62 e 63, parágrafo 1º, inciso 3, ambos da Lei Federal nº 4.320, barra 64, artigo 73, inciso 2, a linha B da Lei Federal nº 8666, barra 93, combinado com o artigo 10, inciso 2, da Lei Federal nº 8.429, barra 92, configurando-se tal prática em gastos sem a devida comprovação da finalidade pública no contrato nº 001, barra 2016. Ademais, a DAF constatou boa ocorrência de superfaturamento em parte do combustível adquirido, já incluso no montante de R$ 942.172,78, correspondente ao gasto sem a comprovação da finalidade pública. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas acompanha a instrução e opina pela condenação do senhor Francisco Ernilson de Freitas, prefeito à época, a devolver aos cofres públicos a importância de R$ 942.172,78, decorrente do gasto com combustível em 2016, sem a devida comprovação da finalidade pública, conforme noticiado nos itens 3 e 4 deste pronunciamento, e de acordo com o capto do artigo 54, da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, sem prejuízo da aplicação de multa acessória, com o FUC no artigo 88 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, pela aplicação de multa sanção ao gestor, em razão de grave infringência à norma legal, artigos 67, 96, inciso 4, e artigo 73, inciso 2, a linha B da Lei Federal nº 866, barra 93, e artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3 do artigo 63 da Lei Federal nº 4.320, barra 64, combinado com o artigo 10, inciso 2, da Lei Federal nº 8.429, barra 92, e do ato de gestão ilegítimo antieconômico, consoante o disposto nos incisos 2 e 3, do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, e pelo encaminhamento de cópia da decisão ao Ministério Público do Estado do Acre, para conhecimento e adoção das providências que entender necessárias, em razão do descumprimento da Lei de Licitação e Contratos, e da Lei Federal nº 4.320, barra 64, e da Lei Federal nº 8.429, barra 92. É o pronunciamento. Com a palavra o nobre relator, para conclusão e voto. Agradeço, excelência. Nesse processo, foi constatada que a falta de fiscal gerou fragilidade na fiscalização da execução das despesas com fornecimento e consumo de combustível contratado, referindo, dessa forma, os artigos 62 e 63, parágrafo 1º, inciso 3, todos da Lei Federal nº 4.320, barra 64, e artigo 73, inciso 2, da linha B, da Lei Federal nº 8.666, barra 93, combinado com o artigo 10, inciso 2, da Lei Federal nº 8.429, barra 92, configurando-se tal prática em gastos sem a devida comprovação da finalidade pública no contrato de nº 001, barra 2016. Dois, constatou-se ainda a ocorrência de superfaturamento em parte do combustível adquirido, já incluso no montante de uma vez R$ 642.172,78, correspondente ao gasto sem a devida comprovação da finalidade pública. Assim, sendo, excelência, e ante ao exposto, eu voto. A. Pela condenação do Sr. Francisco Ernilson de Freitas, prefeito da época, devolver aos cofres públicos da municipalidade a importância de R$ 942.172,78, decorrente do gasto com combustível em 2016, sem a devida comprovação da finalidade pública, sendo, parênteses, superfaturamento com dano ao erário caracterizado pelo pagamento de preços manifestamente superiores à média praticada pelo mercado, e incompatível com os fixados pelos órgãos oficiais e não comprovação da finalidade pública do gasto de combustível pela Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves. Este aparenta tudo conforme o capítulo do artigo 54 da Lei Complementar Estadual 38,93. B. Pela condenação do Sr. Francisco Ernilson de Freitas, prefeito da época, ao pagamento de multa acessória no montante de 10%, sobretudo o valor a ser devolvido no montante de R$ 94.217,28, consórcio que prevê a Lei Complementar Estadual 38,93, e o artigo 88C. Pela aplicação de multa sanção ao Sr. Francisco Ernilson de Freitas, prefeito da época, no montante de R$ 14.280,00, em razão da grave infringência à norma legal artigo 67,96, inciso 4, e artigo 73, inciso 2, a linha B, da Lei Federal 8666,93, e artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3, do artigo 63 da Lei Federal 422,4, combinado com o artigo 10, inciso 2, da Lei Federal 422,9,8,429,92, e do ato de gestão ilegítimo antieconômico consoante dos postos incisos 2 e 3 do artigo 89 da Lei Complementar 38,93, pela remessa de cópia da decisão do Ministério Público Estadual para conhecimento e adoção das providências que entender necessárias, em razão dos cumprimentos da Lei de Licitações e Contratos da Lei Federal 8666,93, e Lei Federal 422,64, e a Lei Federal 822,9,92, e após a sua formalidade de silo pelo ativamento dos autos. Excelência, o meu voto. Em votação, conselheira Dulce. Com o relator, senhor Dulce. Conselheira Nalu. Relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Apoio relator, senhor presidente. Se disse assim, a unanimidade, nos termos do voto do nobre relator, pela devolução da importância apurada, crescida da multa acessória e ainda da multa do artigo 89,142,280, e encaminhamento ao doutor, Ministério Público Estadual. Passamos agora ao processo seguinte, mas, dada a ausência justificada do nobre conselheiro Valmir Ribeiro, relator, retiramos, então, de pauta os dois processos seguintes. Tendo em vista que o processo 131,791 era em nossa relatoria, passamos, então, a palavra ao nobre conselheiro José Augusto para presidir, então, os trabalhos para podermos relatá-los. Obrigado, excelência. E com a palavra, vossa excelência, com relação ao processo em volta. Obrigado. Trata o presente processo de inspeção para verificação da existência de atos nulos e descumprimento de medidas disciplinadas pela LRF, em face da convocação de candidatos aprovados no concurso público do edital 001, 2017, pela Prefeitura Municipal de Feijó, uma vez que o órgão já se encontrava acima do limite máximo para despesas com o pessoal, tendo o gestor sido previamente advertido e multado em decorrência de tal situação por meio do Acórdão 14.446. As informações foram comunicadas através da CI nº 13, de 2019, encaminhada pela DAF, que notificou a publicação da portaria 009, de 2019, nomeando novos servidores para o quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Feijó. As folhas 13 e 16, segundo a inspetoria, constatou, através de consulta ao CIPAC, que o município de Feijó, no terceiro quadrimestre de 2018, encontrava-se com a despesa de pessoal no percentual de 54,27% da receita corrente líquida, o que o impediria de realizar atos que acarretassem despesas com o pessoal em face das vedações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo que sugeriu a citação do gestor para apresentar esclarecimentos acerca de tal situação. Devidamente citado, deixou o gestor de apresentar defesa, tendo o processo sido encaminhado ao doutor Ministério Público de Contas. Ato contínuo, o senhor Kiefer apresentou, intempestivelmente justificativa acerca dos fatos narrados, as folhas de 37 a 94, em atenção aos princípios da verdade real e contraditória e ampla defesa, retornou feita a segunda inspetoria, que no relatório conclusivo aponta que os argumentos apresentados não justificam o aumento dos gastos com o pessoal, ocasião na qual sugeriu a aplicação de multa gestor e notificação para que se obstenha de promover atos que onerem a despesa com servidores enquanto perdurar a situação prevista no artigo 22 da LRF. O doutor Parque se pronunciou através da sua ilustre procuradora, a doutora Ana Helena de Azevedo Lima, e o relatório, excelência. Passar a palavra, a sua excelência, o novo procurador Sérgio Cunha, é o nosso flamenguista convicto para seu aparecer. Obrigado, senhor presidente. Trata-se da comunicação interna número 13, barra 2019, da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, da, noticiando a publicação da portaria número 009, barra 2019, no Diário Oficial do Estado, número 12.470, de 14 de janeiro de 2019, convocando aprovados no concurso público número 01, barra 2017, com a despesa de pessoal do Poder Executivo daquele município até o mês de outubro de 2018, no patamar de 57,23%, acima do limite máximo previsto na linha B do inciso 3 do artigo 20 da Lei Complementar Federal, número 101, barra 2000, com vistas a apurar a legalidade da medida e a responsabilidade do gestor. A análise técnica inicialmente procedida constatou, por meio do relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2018, que a despesa com o pessoal do Poder Executivo representava 54,27% da receita corrente líquida, estando, portanto, proibido de contratar pessoal nos termos do inciso 4, do parágrafo único, do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas que os 10 candidatos convocados eram da área de saúde e poderiam se enquadrar na exceção ali prevista, pelo que sugeriu a citação do responsável para a defesa e a aplicação da multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93, em caso de infração à norma. Com efeito, foi citado para a defesa do responsável o senhor Keffer Roberto Cavalcante Lima, prefeito, que, apesar de ter solicitado dilação de prazo que lhe foi deferida, nada acrescentou aos autos. O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 12 de agosto de 2019. Da análise do processo, verificou-se que o problema teve origem no descumprimento do limite de gastos com o pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ao ultrapassar 95% do percentual máximo previsto para esses gastos, o poder ou órgão fica proibido de praticar alguns atos, dentre eles o de contratar pessoal. Neste caso, a situação era ainda mais grave, visto que o Poder Executivo do município de Feijó já se encontrava acima do limite de gastos com o pessoal, quando, da publicação da portaria número 009, barra 2019, convocando candidatos aprovados em concurso público. Antes de praticar os atos de contratação, o gestor deveria ter adotado medidas no sentido de reduzir o excesso do limite das despesas desta natureza. Assim, opinamos pelo reconhecimento da irregularidade das contratações de pessoal, caso efetuadas pelo gestor, com excesso na despesa respectiva, sem apresentação de explicações ou excludentes, pela aplicação de multa prevista no inciso 2 do artigo 89, da Lei Complementar, número 38, barra 93, dosada a critério do plenário, nos termos do assento regimental, número 001, barra 2000, pelo descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e pela notificação da origem para, nos termos do artigo 169 da Constituição Federal, de 88, combinado com o artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, restabelecer o limite de gastos de pessoal. Conclusos os autos ao nobre relator, o gestor apresentou defesa, que foi encaminhada para a instrução. A defesa costada alega, em síntese, que as contratações são da área essencial da saúde, decorrente de termos de ajuste de conduta, firmado com o Ministério Público Estadual, em sede de ação civil pública. Ademais, suscita o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, em face da proposta de aplicação de multa, e a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, relacionadas à motivação e decisão, que deve levar em conta as consequências práticas da decisão, as circunstâncias que condicionaram a atuação do agente e a proibição da aplicação pretérita de mudanças de entendimento, bem como a ausência de dólar ou má-fé para afastar a responsabilidade do gestor. O relatório conclusivo de análise técnica levantou que o termo firmado com o Ministério Público Estadual para substituição dos profissionais temporários por permanente não são justificativa para o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Todavia, considerando que as contratações ocorreram na área de saúde, bem como os precedentes da corte em situações análogas, opinou pela permanência dos profissionais contratados pela notificação da origem, para que se abstenha de promover aumento da despesa de pessoal, e retorne os respectivos gastos aos limites estabelecidos para a espécie e pela aplicação de multa responsável em razão do descumprimento do parágrafo único do artigo 22 e do artigo 23 da Lei Complementar Federal nº 101, barra 2000. O processo retornou ao Ministério Público de Contas em 8 de outubro de 2019. Da análise da defesa costada, observa-se que, apesar das justificativas apresentadas, em nenhum momento o gestor demonstrou qualquer esforço para reduzir a despesa de pessoal que se encontrava além do limite prudencial previsto no artigo 22 da LRF, antes de convocar os candidatos aprovados em concurso público. O termo firmado com o Ministério Público Estadual, por si só, não justifica o descumprimento da referida lei. Ao extrapolar a despesa de pessoal, a gente deve eliminar os excessos nos termos do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, adotando, dentre outras providências, as previstas nos parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal de 1988. Se havia necessidade do incremento de pessoal em áreas essenciais, que não se enquadravam nas exceções legais, devia ter procedido ao referido ajuste em outras áreas. Quanto à inobservância do Tribunal, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, não deve tal alegação prosperar, visto que não houve qualquer mudança de entendimento a respeito do assunto que prejudicasse o recorrente. Tampouco deixou de se observar, neste caso, as consequências práticas da proposta de decisão, que não indicou a provável nulidade nos atos de admissão, especialmente por se tratar de área essencial. No entanto, como um dos princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal, responsáveis pela sua fiscalização, não pode o Tribunal deixar de reprovar o descumprimento da norma e aplicar as medidas aplicáveis ao caso. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas, ratifica a irregularidade das contratações efetuadas com excesso na despesa de pessoal, confucre no parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar Federal nº 101, barra 2000, e sugere a aplicação de multa responsável por grave infringência, por grave infração à norma legal, e a notificação da origem para observância dos artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal sob pena de responsabilidade em caso de reincidência. É o pronunciamento. Retorno, na sua excelência, o relator para seu voto. Obrigado, excelência. Esta é uma situação onde nós estamos chegando naquele ponto muito colocado pela conselheira Nalu, onde o gestor está quase ajustado e, às vezes, então, ele oscila entre o desajuste e o ajuste, porque ele está bem na linha do limite. Então, houve um concurso público em 2017, quando a despesa de pessoal estava bem acima do limite, o tribunal aplicou uma multa ao gestor lá em 2017, disse assim, não contrate. Você fez o concurso, leve a multa, mas não contrate. Mas o concurso, nós não determinamos a anulação, dissemos, não contrate. E ele levou a multa em 2017, no Acordo 10.446. Quando chega agora, em 2019, ele aproveita aquele concurso e contrata 10 pessoas na área de saúde. Só que aqui, há que ressaltar o esforço que foi feito. Em que pese a análise, quando vai à segunda espetoria, só ter os dados do terceiro quadrimestre, e aí também eu defendo a análise coerente, correta, porque aí dava 54,27. Então, eu tenho 27 em excedente do limite da despesa de pessoal. E está coerente. O relatório pede a multa, pede, inclusive, para que não se anule a contratação em função da área. Isso aqui nós poderíamos até fazer alguma discussão, mas entende que está aqui muito perto e o seu limite a 54 aplica a multa. Só que se nós andarmos na fase temporal, quando chega o primeiro quadrimestre e chegam os dados do primeiro quadrimestre, ele já está em 53,96. E mesmo com esta contratação, quando chega o segundo quadrimestre, ele já está em 53,53. Ou seja, ele continua no esforço de queda. Então, ele hoje está abaixo do limite da despesa de pessoal. Há uma regra prudente, que é o do limite prudencial, que diz, olha, só acima de 51,3. Só cabe lembrar o esforço sobre o humano que está sendo feito por este tribunal, para nós trazermos de 80, 60, 70% para 54. Então, entendo que nós deveríamos abraçar este gestor que está no esforço louco para chegar a 54% e se enquadrar. E hoje ele está enquadrado no 54. Ele não poderia, não justifica, a lei não lhe permite nenhum ato acima de 51,3, mas nós não podemos também desconhecer toda esta ação administrativa que a conselheira Nalu sempre coloca do esforço que foi feito para chegar a este 53. Então, ficamos no dilema. Aplicamos ou não aplicamos a multa? E é nulo ou não é nulo? Então, em síntese, este é o relatório do caso que temos aqui. Então, é o relatório, excelência. Excelência, não era o voto? É o voto, perdão. Então, já estou aqui relatando para chegar. Então, quando nós chegamos a esta situação, nós temos o seguinte, o gestor podia ter chamado os 10? Não, não podia. Ele estava acima do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal? Não, não estava. Mas ele estava acima do limite prudencial de 51,3. Mas, dado este esforço, e como hoje ele está abaixo do 54, o voto não é pela proposição mais da multa, mas pela notificação do gestor para que se abstenha de assumir novas despesas e o faça somente quando tiver possibilidade, pelo artigo 20,22. Então, uma notificação do enquadramento, ele está dentro do 54, mas não no 51,3, mas sem a punição ao gestor, dado o esforço efetuado pelo ente para a resolução da despesa de pessoal e enquadramento dentro do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. E assim, acatando em parte a opinião da área técnica de que nesta área e em função de todo este esforço, nós deveríamos reconhecer e manter, mas, no entanto, fazendo a notificação para ele que ele deve permanecer neste esforço de manter-se dentro do limite da despesa. É como voto, Excelência. Em votação pela ordem do Conselheiro Analu Maria. Não. Do Sinera, ou desculpe-me, Conselheiro do Sinera, ou acompanha o relator. Conselheira Analu Maria. Com o relator, Sr. Presidente. Conselheira Maria de Jesus. Também acompanho o relator, Excelência, até lembrando que há pouco sessões, acho que mais três ou quatro, a gente julgou uma situação parecida. Isso, onde eu fui relatora, que era do município de Itarauacá. Não aplicamos multas, mas ali anulamos os atos. Porque estava ainda acima do 54. estava acima, não, dentro do prudencial. Mas não eram contratações nessas áreas específicas, que é onde a gente tem esse outro olhar. Então, acompanho o voto, Vossa Excelência. Se disso, a unanimidade, nós temos o voto, conselheiro relator, que continua agora com o processo 123.715. Obrigado, Excelência. Trata agora o presente processo, prestação de contas da Prefeitura Municipal de Porto Acre, de 2016, de responsabilidade do Sr. Antônio Carlos Ferreira Portela, apresentada tempestivamente. Receita e despesa fixada na lei orçamentária daquele exercício foi de 27 milhões, 23 mil, 845 reais e 17 centavos. Foram abertos créditos adicionais no valor de um milhão e meio de reais. Verifica-se que o crédito adicional referente ao excesso de arrecadação contraria a Constituição e a lei federal, tendo em vista que, de acordo com o balanço orçamentário, foi arrecadado no exercício menos do que isso, foram só 23, mesmo assim, ele fez suplementação por excesso de arrecadação, despesa de 22 milhões e 635, ou seja, de qualquer forma, abaixo, mas houve movimentação dentro do orçamento. Saúde aplicou 18,52% da receita, pagamento do magistério 61,18%, educação 25,55%, mas a despesa de pessoal estava em 64,55% da receita corrente líquida. Sendo isso do município, sendo só do executivo, 61,5%. Houve uma transferência adequada ao poder legislativo de 829.822,21 reais. A segunda inspetoria emitiu o relatório técnico apontando algumas falhas e irregularidades nas contas apresentadas. Foram citados os gestores que se quedaram inertos, com exceção da senhora Vânia Cláudia Alves de Sousa, que apresentou defesa intempestivamente. O relatório conclusivo entende que as falhas apontadas à senhora Vânia foram sanadas, mas restaram nas contas de governo não envio de parecer sobre as contas de entidade, dos conselhos de acompanhamento e controle de saúde, abertura de créditos adicionais, ausência de estratos bancários de uma conta, divergência no montante de atualização do inventário na ordem de 12 mil reais, falha no balanço patrimonial, na DVP, falta de envio de parecer do Conselho Municipal de Saúde, descumprimento do limite máximo da despesa de pessoal e nas contas de gestão a não contabilização das obrigações patronais do INSS e FGTS no montante de 1 milhão e 733 mil e 108 reais e 29 centavos. Contratação de serviços de pessoa física e jurídica nos valores de 170 mil e 79 mil sem licitação, contratação de obras e instalações também de um valor de 326 mil também sem licitação. Ante estas irregularidades, a segunda inspetoria opina pela aplicação de multa aos gestores e encontra-se apenas suas contas do Fundo Municipal de Saúde. O doutor Parque se pronunciou através do ilustre procurador, doutorana Helena de Azevedo Lima e o relatório, senhora. Procurador para a manifestação ministerial. Trata-se da prestação de contas de governo e de gestão da Prefeitura Municipal de Porto Acre, exercício de 2016, de responsabilidade do senhor Antônio Carlos Ferreira Portela, prefeito, encaminhada tempestivamente a esta corte de contas em 31 de março de 2017, acompanhada da maioria dos documentos de estilo. O relatório preliminar de análise técnica verificou inicialmente contas de governo, não envio das informações dos itens 18, parecer do controle interno, e 22, parecer do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle da Saúde, a abertura de crédito adicional suplementar utilizando-se de excesso de arrecadação quando a receita corrente líquida arrecadada ficou abaixo da prevista na lei orçamentária anual, a impossibilidade de verificação da conformidade dos extratos bancários e da conciliação bancária pela ausência do extrato de uma das contas, a divergência entre o montante da atualização do inventário analítico dos bens móveis e o valor constante no balanço patrimonial, a discrepância no resultado do exercício apresentado entre a conta resultado do exercício do balanço patrimonial e a demonstração das variações patrimoniais, DVP, o primeiro com valor de R$ 1.778.454,13 e o segundo de R$ 1.905.207,03 resultando em uma diferença de R$ 126.752,90, a falta de envio do parecer do Conselho Municipal de Saúde, o desatendimento do limite máximo de 60% da receita corrente líquida com a despesa de pessoal do município e do limite máximo de 54% da receita corrente líquida com os gastos de pessoal do Poder Executivo. Contas de gestão, não contabilização do valor integral das obrigações patronais do período, INSS e FGTS, a aquisição de material de consumo cujos valores globais de R$ 97.618,79 excederam o limite previsto para a dispensa de licitação sem a comprovação da realização de procedimentos licitatórios, o mesmo ocorrendo com a contratação de serviços de terceiros, pessoa física e jurídica e, ainda, quanto a este último, o pagamento de valores que excederam informada nos demonstrativos de licitações e contratos, a contratação de obras e instalações cujos valores globais de R$ 326.751,16 excederam o limite previsto para a dispensa de licitação sem a comprovação de realização do respectivo procedimento, o desatendimento do Acordo 9.527,00, 2016, pelo não encaminhamento da prestação de contas da Associação dos Municípios do Acre ao município, comprovando a finalidade pública do montante de R$ 145.591,32, o excesso de R$ 4.200,00 no pagamento de subsídio ao agente político, a ausência do parecer das contas emitidas pelo controle interno, com efeito, foram citados para defesa os senhores Antônio Carlos Ferreira Portela, prefeito à época, Gilcir Leionório Rodrigues, contador, Vânia Cláudia Alves de Souza, secretária de Fazenda, e Laura Euclides Viana Fontes, controlador-geral, conforme a certidão de Folha 138. Apesar de pedidos de dilação de prazo por parte do contador e da secretária de Fazenda, que teve sua petição indeferida por intempestividade, apenas esta última aproveitou a oportunidade. O relatório conclusivo de análise técnica elaborada após a apresentação intempestiva de defesa por parte da senhora Vânia Cláudia Alves de Souza, verificou o saneamento do excesso ocorrido nos subsídios dos agentes políticos, decorrente de decisão judicial que mandou recompor a remuneração do vice-prefeito, dos pagamentos efetuados à AMAC, autorizados pela Lei Municipal nº 358, barra 2009, e da aquisição de material de consumo sem licitação em face da comprovação que foi precedido de carona, mantendo as demais faltas catalogadas. Por fim, sugeriu a emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas de governo e de acordo reprovando as contas de gestão em face das inúmeras faltas levantadas, com aplicação de multa ao senhor prefeito e ao contador por grave infração à norma legal. Encontra-se a penso a este processo de tomada de contas do Fundo Municipal de Saúde, autuado sob o número 123-927, sem instrução, apenas com a informação de que as receitas e despesas correspondentes foram consolidadas nas contas gerais da unidade do mesmo titular, senhor Antônio Carlos Ferreira Portela. O processo foi enviado a este MPC em 8 de outubro de 2019. Do exame das peças constantes do feito, verifica-se de monta em relação às contas de governo, a abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação, que não se confirmou, configurando grave infração ao inciso 5 do artigo 167 da Constituição Federal de 88, e o descumprimento dos gastos máximos com o pessoal, que, embora em ritmo decrescente, remonta a vários exercícios. Além disso, ressalta-se a existência de divergências contábeis que vulneraram a conformidade dos balanços e demonstrações contábeis, bem como o resultado do exercício. Quanto às contas de gestão, vale destacar a ausência de procedimento licitatório para a contratação de serviços de terceiros e para a aquisição de obras e instalações, as divergências nos balanços e demonstrações e a falta do parecer do controle interno. No tocante à prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde, nada foi levantado além do não envio do parecer do Conselho Municipal de Saúde. Ante o exposto, especialmente em face da abertura de créditos adicionais sem indicação dos recursos correspondentes, das contratações e aquisições sem licitação, do descumprimento continuado do limite máximo da despesa de pessoal e das faltas e divergências contábeis, este Ministério de Contas opina pela emissão de parecer prévio desaprovando as contas em tela de responsabilidade do senhor Antônio Carlos Ferreira Portela, prefeito à época, pela emissão de acordo reprovando as contas de gestão com aplicação de multa e a sanção ao senhor prefeito à época e ao contador pela falta da contabilização dos gastos patronais, bem como em razão dos desencontros contábeis levantados, pela aplicação de multa, sanção ao controlador geral, pela ausência de envio do parecer sobre as contas do período, pelo envio da parte do apurado sobre o descumprimento da lei 8666-93 ao crivo do douto Ministério Público Estadual, finalmente, pela regularidade com ressalva das contas do Fundo Municipal de Saúde, exercício 2016, com fulcro no inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93, valendo a ressalva como determinação para a correção da próxima edição da espécie sobre pena de responsabilidade. É o pronunciamento. Retorno à sua excelência relator para seu voto. Obrigado, excelência. Nessa mesma linha, pela emissão de parecer prévio considerando irregulares as contas do governo do senhor Antônio Carlos Ferreira Portela, ex-prefeito do município de Portuá, que é referente ao exercício 2016 e pelo encaminhamento de cópia dos autos à Câmara Municipal daquele município para julgamento e atenção ao ordenamento constitucional em face das falhas e irregularidades apontadas, que foi a ausência do parecer de conselho e acompanhamento e controle de saúde, abertura de crédito suplementar utilizando-se de excesso de arrecadação que não ocorreu. No entanto, ele tinha facilidade para fazer por remanejamento, então, daqui, retirar a chancela de execução de despesas sem autorização legislativa, ausência de um extrato, divergência nas contas contábeis, mas com gravidade não lançamento de todos os encargos que ele tinha, falta de envio do conselho, de parecer de conselho municipal de saúde, descumprimento do limite máximo da despesa de pessoal definido na lei de responsabilidade fiscal. Em destaque, pela emissão de acordo, por considerar também irregulares as contas de gestão do senhor Antônio Carlos Ferreira Portela, prefeito do município do município de Porto Acre, pela aplicação de multa ao senhor Antônio Carlos Ferreira Portela, no montante 14.280, pela realização de despesas sem comprovação dos procedimentos listatórios, aplicação de multa ao senhor Antônio Carlos Ferreira Portela, prefeito, no valor de 14.280, e Gisir Leio Honório Rodrigues contador no valor de 7.140, pela não contabilização dos encargos e ainda pelos erros contábeis apresentados. Tendo em vista que está pensado o processo 123.927 do Fundo Municipal de Saúde, pela decisão dele como regular com ressalvo, pelo envio de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual, para que tomam conhecimento quanto ao descumprimento da lei 8.666, em face das despesas e do resto a pagar deixados sem cobertura financeira, que ocorreria quando nós contabilizássemos 1.7 milhão de encargos que ficaram devidos. A abertura de tomada de contas para apurar a regularidade dos preços adotados nas licitações realizadas sem o devido processo legal e após as providências de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência. Em votação pela ordem, conselheira do Sudeira. Conrelatou, senhor presidente. Conrelatou, senhor presidente. Comrelatou, senhor presidente. Comrelatou, senhor presidente. Conrelatou, senhor presidente. Que continua agora com o processo 117.950. Obrigada, excelência. Eu pediria para retirar de pauta esse processo. Assim sendo, excelência, retirado de pauta agora com o processo 23.474. Também, excelência. Que novas informações chegaram aos autos. Assim sendo, sequencialmente, o processo número 12 da pauta 123.664. Obrigado, excelência. Trato agora o presente processo da prestação de contas da Câmara Municipal de Chapuri, exercício de 2016, apresentada pela gestora senhora Gessi Nascimento da Silva. Foi apresentada tempestivamente, acompanhada da documentação pertinente. A Câmara recebeu 1.320.000 reais, valor este que está dentro do limite definido na Constituição Federal. gastou na Folha de Pagamento 61,25% desses recursos. Na análise, a inspetoria aponta divergência no pagamento do subsídio de vereadores na ordem de 2.100 reais e valores e diferença também nos valores dos encargos do FGTS devidamente setada. A gestora apresentou defesa e a segunda inspetoria constatou que todas as inconsistências foram agora sanadas. O doutor Parques pronunciou através do silêncio procurador, doutor João Resíde Melo Neto. É um relatório, excelência. Claro, seu silêncio procurador para manifestação do ministerial. Trato-se de prestação de contas tempestiva de gestão sobre a responsabilidade do senhor Gessi Nascimento da Silva, presidente. A instrução inicial verificou divergência nos valores pagos a título de subsídio dos vereadores e no FGTS recolhido sobre o vencimento do pessoal ativo. Regularmente citado, o gestor apresentou defesa tempestiva, as folhas 41 a 58, análise técnica conclusiva, 14 esclarecimentos prestados pelo presidente da Câmara Municipal de Chapuri, propondo a aprovação das contas de gestão em tela. O processo chegou ao Ministério Público em 14 de novembro de 2019. Ante os postos, considerando a apresentação de documentação de suporte às razões de defesa apresentadas, este Ministério Público de Contas opina pela emissão de acordo, considerando a presente prestação de contas como regular, com foco no inciso 1 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93. É o pronunciamento. Outra palavra, Sra. 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 Após pelo arquivamento dos autos, é como voto, Sra. É votação pela ordem da Conselheira do Cineira Araújo. Qual relator, Sra. Sra. Conselheira Galo Maria. Qual relator, seu presidente? Maria de Jesus. Acompanhe o relator. E o seu unanimidade nos termos do voto, o conselheiro relator que continua agora com o processo 24 a 91. Obrigado, Sra. 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 Trata-se agora de uma tomada de contas especial em face do acordo 10.250 de 2017 deste plenário referente à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Marechal Automaturno de 2014, objetivando apurar o efetivo salto contábil para o exercício seguinte, sua comprovação no banco, e a existência de sobrepreço em nove contratações realizadas sem licitação e ainda a legalidade dos pagamentos aos agentes políticos. Com relação aos processos licitatórios, a análise técnica apontou em algumas como contratação de serviços contábeis de 39 mil sem licitação e Lobos da NET 36 e 500, assessoria contábil de 99 mil, Odonto Plus comércio 80 mil e ausência de ficha financeira do Sr. Celso Luiz da Silva Bezerra, secretário de Fazenda e ainda subsídio mensal no valor de 3.300 pago ao Sr. Kayser Alain dos Santos Basso, secretário de Saúde e Encerramento, inferior àquele constante na lei municipal. O gestor foi citado, colecionou pedido de delação de prazo, requereu carga dos autos, foi-lhe autorizado, não veio constatada ausência de qualquer manifestação, a segunda inspetoria então exarou o relatório conclusivo da análise técnica mantendo as irregularidades anteriormente apontadas em relação da ausência de documentação e de alguma informação. O doutor Parquet apresentou parecer as folhas senha 101, concordando parcialmente com o parecer exposto pela área técnica, tendo dividido apenas na devolução de 99 mil assessoria contábil Silvio e Silva sobre a fundamentação de que já houve condenação nesse sentido no acordo de 10.250. É o relatório, senhora. A palavra do senhor e senhora procurador para a sua manifestação. Trata-se de tomada de contas especial determinada pelo acordo do número 10.250 com vistas a apurar no âmbito do Poder Executivo de Marechal Talmaturgo o efetivo saldo transferido para o exercício de 2015, bem como a existência ou não de sobrepreço ou superfaturamento nas nove contratações realizadas sem licitação em 2014 e ainda a legalidade ou não dos pagamentos dos agentes políticos no período. A segunda inspetoria confirmou o seguinte, desembolso de R$ 39.311,17 com a empresa Vance, assessoria Auditoria Contábil sem realização de procedimento licitatório e instrumento contratual. Gasto de R$ 36.500 com a empresa Lobos Danete limitada sem realização de procedimento licitatório e instrumento contratual. Despesa no montante de R$ 99.000 com a empresa assessoria Contábil Silvio e Silva sem comprovação de licitação e da finalidade pública da contratação. Desembolso de R$ 80.938,31 com a empresa Odonto Plus Comércio Limitada sem licitação e contrato. Gasto de R$ 326.799,01 com a empresa Mercearia Amizade JP Elias Microempresa sem licitação e contrato. Ausência da ficha financeira do senhor Celso Luiz da Silva Bezerra secretário da Fazenda e pagamento de R$ 3.300 ao senhor Kaiser Alain dos Santos Baixo secretário de Saúde e Saneamento inferior ao fixado na lei municipal número 58 barra 2012 citado o senhor Odemir da Silva Lopes ex-prefeito não houve defesa isto posto e pressupondo respectiva contraprestação dos particulares contratados concordamos a exceção da devolução de R$ 99.000 objeto do item 3 pois já deve ter sido imposta no acordo número 10.250 barra 2017 com todos os demais encaminhamentos propostos pela instrução inclusive com o envio do apurado ao conhecimento do doutor Ministério Público Estadual é o pronunciamento retorno a sua excelência relator para seu voto obrigado excelência nessa mesma linha em que pese o gestor ter pedido o prazo depois não trouxe nenhuma informação não houve apresentação de nenhuma prestação de contas das compras feitas sem licitação inclusive de mercearia etc na vala de R$ 326.000 só no item concordamos com a retirada dos R$ 99.000 pago a parte contábil porque esse serviço está apresentado aqui então concordamos e sendo assim uma vez que não há prestação de contas de processo que corre a revelia pela condenação do senhor Ademida Silva Lopes prefeito municipal de Marechal Tom Aturga é época a devolução pagamento de R$ 483.548 em função das despesas realizadas sem prestação de contas sem apresentação de documentação acrescida da multa de 10% e ainda a multa de R$ 14.280 em face da não execução dos processos licitatórios pelo envio de cópia ao Ministério Público Estadual e após pelo arquivamento dos autos é como voto em votação pela ordem da conselheira do Cine Aranjo com relator 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 que continua agora com o processo 24.863 Obrigado Excelência Trato do presente processo pedido de revisão decisão contida no Acordo 1073 de 2017 da primeira Câmara desta Corte atesarado nos autos do processo 22.979 que apurava a responsabilidade pelo não envio de folha de pagamento no quarto bimestre de 2016 aplicando ao gestor uma multa de R$ 3.570 insatisfeito com o teor do referido da aresta protocolizou o presente pedido de revisão em 28 de agosto de 2019 alegando que jamais deixou de cumprir determinações deste tribunal e que o encaminhamento tempestido das informações se deu em razão do afastamento do prefeito titular e investidura no cargo recorrente em junho de 2016 afirma também que em momento algum deixou de enviar as informações da resolução 102 e requereu por fim o recebimento e a reforma do presente pedido de revisão com a consequente exclusão da multa sancionatória em função da ata deste tribunal de 31 de outubro de 2017 que permite que as informações mesmo que atrasadas depois possam relevar a multa segunda inspetoria analisou os argumentos apresentados pelo recorrente concluindo pelo conhecimento do pedido e também pelo seu provimento o doutor paquete também está na mesma linha e se pronunciou através do seu luxo procurador doutor João Isidemelo Neto é um relatório excelência a sua excelência o procurador para sua manifestação trata-se de pedido de revisão interposto pelo senhor Jorge Eduardo Oliveira Figueiredo ex-prefeito de Brasileia por meio de advogado constituído em face do acordo número 1073 barra 2017 da primeira câmara por meio do qual foi condenado a pagamento de multa sanção no valor de 3.570 reais em razão do descumprimento do disposto na resolução TCE número 102 barra 2016 aduz o impugnante em síntese que a jurisprudência desta corte de contas consignada na ata de reunião para unificação das decisões das matérias de competência das câmaras publicada em 2 de fevereiro de 2018 diário eletrônico de contas número 794 afastou a aplicação da multa pelo descumprimento do disposto na resolução número 102 barra 2016 em caso de envio temporâneo das informações ali previstas razão pela qual pede a extinção da multa aplicada tendo em vista as informações omitidas e cuja omissão constituiu o objeto da condenação imposta no acordo do horo impugnado foram enviadas a este tribunal em dezembro de 2016 em série de análise técnica segundo a inspetoria verificou que as informações foram enviadas embora intempestivamente o que a luz da jurisprudência desta corte de contas consolidada na ata publicada no diário eletrônico de contas permite afastar a aplicação da multa em desfavor do gestor compulsão dos autos verifica-se que o pedido é tempestivo e encontra-se regularmente instruído ensejando conhecimento quanto ao mérito observa-se que o pleito recursal encontra fundamento nas disposições contidas no item 5 data de reunião para unificação das decisões da matéria de competência das câmaras pela qual se fixa a tese do descabimento da aplicação da multa prevista na resolução TCE número 102 barra 2016 em caso de envio extemporâneo das informações ali estabelecidas remanescendo a possibilidade de aplicação da sanção pecuniária apenas em caso de ausência de envio de dados e documentos ante o exposto este ministério público de contas opina pelo conhecimento e no mérito pelo provimento do pedido de revisão para afastar a multa imposta em desfavor do gestor no acordo do TCE número 1073 barra 2017 da primeira câmara é o pronunciamento retorno o seu silêncio relator para seu voto silêncio nessa mesma linha voto pelo conhecimento do pedido de revisão por seu próprio tempestivo e no mérito pela revisão do acordo ao recorrido excluindo a multa aplicada ao gestor em face das razões apresentadas pelo recorrente e a posse pelo arquivamento dos autos é com um voto silêncio em votação pela outra conselheira do siné Araújo conselheira da Lovaria com o relator seu presidente acompanhe o voto silêncio de sua unanimidade mostrando o voto com o conselheiro relator que agora segue com a presidência tendo final as matérias de sua relatoria excelência obrigado excelência agradeço ao conselheiro José Augusto e suspendemos a sessão retornando então a pauta de julgamento reiniciamos os trabalhos agora com o processo 129053 do Fundo Estadual Direito da Criança e do Adolescente que tem como relator a nova conselheira Dulce que eu passo a palavra obrigado excelência senhor procurador chefe doutor Sérgio Cunha senhoras conselheiras senhoras conselheiros senhor presidente ouvido o ministério público e meus pares eu gostaria de votar de julgar esses dois processos em bloco pois não ouço doutor doutor Sérgio Cunha nada opor senhor presidente conselheiros conselheira Nalu de acordo conselheira Maria de Jesus de acordo então com a palavra nobre relatora obrigado excelência os autos nos dois processos tratam da prestação de contas do Fundo Estadual do Direito da Criança e do Adolescente o FDCA exercício de 2017 e de 2018 em ambos o responsável é o senhor Gabriel Maia Gelpki as contas foram enviadas eletronicamente dentro do prazo previsto nos dois processos receberam análise da área técnica e manifestação ministerial no primeiro por seu procurador chefe doutor Sérgio Cunha Mendonça e no segundo pela nossa ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima são os relatores da Criança com a palavra procurador no primeiro processo a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Gabriel Maia Gelpki gestor do fundo foi encaminhada tempestivamente a esta corte de contas em 2 de maio de 2018 analisado pela primeira inspetoria restou apurada a regularidade das contas apresentadas ante o exposto desse ministério público de contas opina pela emissão de acordo com o fulcro no artigo 51 inciso 1 da lei complementar estadual número 38 barra 93 considerando regular a prestação de contas sub exame segundo processo no segundo processo também de responsabilidade do senhor Gabriel Maia Gepki foi encaminhada tempestivamente no dia 2 de maio de 2019 análise técnica procedida também constatou a conformidade dos balanços demonstrativos contábeis com a legislação pertinente com os documentos apresentados sugerindo aprovação da matéria ante o exposto esse ministério público de contas opina pela aprovação da prestação de contas do fundo direito da criança e do adolescente referente ao exercício de 2018 considerando a regular com o fulcro no inciso 1 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 são os pronunciamentos com a palavra nova relatora obrigada excelência o meu voto nos dois processos foi pela aprovação da prestação de contas do fundo do direito da criança e do adolescente fcda relativas aos exercícios de 2017 e 2018 de responsabilidade do senhor Gabriel Maia já é o que considerando regular pela notificação do excelentíssimo senhor governador do estado do Acre para que informe as providências que estão sendo adotadas para a operacionalização do fundo do direito da criança e do adolescente considerando a ausência de efetividade verificada nestes autos remessa dos autos ao artigo após as formalidades obrigatórias eu voto em votação conselheiro José Augusto com a relatora conselheira Nalu com a relatora senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanha a relatora e assim decidiu sua anonimidade nos termos preferidos pela nobre conselheira relatora que continua com a palavra agora com o processo 134 e 100 da Secretaria de Estado de Saúde obrigada excelência trata-se os autos de consulta distribuída na forma estabelecida no regimento interno desta casa uma redação dada pelo assento regimental número 04 de novembro de setembro de 2016 formulada pela senhora Mônica Férez Canaã Machado então secretária de Estado de Saúde na qual afirma que há contrato firmado para execução intermediação de serviços de natureza contínua de manutenção preventiva e corretiva incluindo fornecimento de peças insumos acessórios mão de obra e serviço de guincho de frota de veículos oficiais da respectiva secretaria e há dúvidas quanto a emissão de nota fiscal tendo em vista que no encarte da referida avença constam dois itens peças e serviços de manutenção e conservação de veículos preventiva ou corretiva e é mencionado apenas um elemento de despesa pelo que apresentou os seguintes questionamentos a esta corte primeiro a empresa deve emitir uma única nota fiscal de serviço incluindo o valor das peças pois no contrato só consta o elemento de despesa 33.90.39.00 serviço segunda pergunta ou mesmo com apenas a descrição do elemento de despesa de serviços no contrato devemos emitir um empenho referente ao elemento de despesa do serviço a empresa emitir duas notas fiscais consumo e serviço e a secretaria proceder com duas liquidações uma referente a nota de serviço e outra referente a nota de peças terceira pergunta se apostilarmos o contrato e inserirmos o elemento de despesa de peças consumo a licitação perderia a característica de serviços continuados como seria para cadastrar as peças dos veículos no GRP pois a liquidação do Safira depende da liquidação do GRP após a distribuição dos autos em 21 de agosto de 2019 e envio a DAFO o Lincoln pontuou que a presente consulta não está de acordo com o previsto no artigo 142 parágrafo segundo e sexto do regimento interno desta corte e no mérito sugeriu que fosse respondido a consulente será possível firmar termo de apostilamento baseado no artigo 65 parágrafo oitavo ao contrato de prestação de serviços contínuos desde que não caracterize alteração contratual e tal ponto do apostilamento esteja previsto em pelo menos uma cláusula contratual 2.2 a caracterização de serviço contínuo ocorrerá por meio de sua essencialidade para assegurar a integridade do patrimônio público de forma rotineira e permanente ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do ente administrativo de modo que sua interrupção possa comprometer a prestação de um serviço público ou cumprimento da missão institucional a emissão de empenho de prestação de serviços contínuos agregado ao fornecimento de equipamento material de consumo poderá ocorrer em duas notas de empenhos com elementos de despesas distintos quando for possível distinguir os objetos dos gastos 2.4 caso ocorra a emissão de duas notas de empenho com elementos distintos deverá ser emitida nota fiscal que subsidiará a liquidação da despesa para cada tipo de elemento de acordo com a legislação fiscal vigente folhas 8 a 13 ministério público de contas se manifestou por seu ilusivo procuradora doutora Ana Helena de Zévedo Lima as folhas 18 e 21 é o relator excelente com a palavra ao procurador para sua pronúncia trata-se de consulta formulada pela secretária estadual de saúde senhora Mônica Férez Canaã Machado quanto a emissão de nota fiscal para manutenção de veículos com reposição de peças a análise técnica procedida verificou que a autoridade consulente possui legitimidade para a espécie e que embora a consulta verse sobre caso concreto considerando a função orientativa desse tribunal sugeriu o recebimento do expediente no mérito respondeu a consulta nos seguintes termos um que será possível firmar termos de apostilamento ao contrato de prestação de serviços contínuos desde que não caracterize alteração contratual e que o apostilamento esteja previsto ao menos em uma cláusula do contrato que a caracterização de serviço contínuo ocorrerá por meio de sua essencialidade para segurar a integridade do patrimônio público na forma rotineira e permanente ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do ente administrativo de modo que a sua interrupção possa comprometer a prestação do serviço público que a emissão do empenho de prestação de serviços contínuos agregado ao fornecimento de equipamento material de consumo poderá ocorrer em duas notas de empenhos com elementos de despesas distintos quando for possível distinguir os objetos gastos desde que previsto no instrumento licitatório expresso no contrato incluindo seus aditivos e apostilamentos caso ocorra a emissão de duas notas de empenho com elementos distintos deverá ser emitida nota fiscal para cada tipo de elemento de acordo com a legislação fiscal vigente o processo foi encaminhado ao ministério público de contas em 4 de outubro de 2019 atento as peças constantes do feito verifica-se que a consulta em tela não preenche os pressupostos de admissibilidade previsto no parágrafo 2º do artigo 142 do regimento interno desta corte de contas eis que embora tenha sido formulada por autoridade legítima versa sobre caso concreto está desacompanhada de parecer do órgão de assessoria jurídica apesar da falta mencionada o tribunal de contas do estado tem acatado indagações similares destacando que a resposta correspondente surtirá efeito normativo e constituirá pré-julgamento de tese mas não do fato ou caso concreto razão pela qual este ministério público de contas opina pelo seu conhecimento e pela análise do mérito a consulta consiste em obter esclarecimentos acerca das dúvidas em relação ao contrato número 259 barra 2018 pregão presencial número 785 barra 2016 cujo objeto consiste na contratação de empresa para execução e intermediação de serviços de natureza contínua de manutenção preventiva e corretiva incluindo fornecimento de peças insumos acessórios mão de obra e serviços de guincho da frota de veículos oficiais tipo caminhonetes caminhões vans utilitários e de passeio para atender as demandas das unidades administrativas e hospitalares da SESAC Secretaria de Estado de Saúde do Acre bom o consulente questiona se a licitação perderia a característica de serviço continuado caso apostilasse o contrato e inserisse o elemento de despesa de peças primeiramente vale destacar que a doutrina do Tribunal de Contas da União expõe que se consideram serviços contínuos os contratos cuja interrupção possa comprometer a prestação de um serviço público ou cumprimento de missão institucional por sua vez o parágrafo oitavo do artigo 65 da lei 8666 barra 93 estabelece que as atualizações das condições do contrato não caracterizam alteração do mesmo podendo ser registrado por simples apostila dessa forma registra-se que o apostilamento ao contrato incluindo elemento de despesa 30 material de consumo não caracteriza alteração contratual esse que o ponto de alteração se refere a atualização da condição do contrato que está definido no objeto da licitação e no próprio instrumento como serviços com fornecimento de peças sendo assim a nosso ver a realização do apostilamento ao contrato e a inserção do elemento de despesa de peças não configuraria em tese a perda da característica de serviço continuado o consulente indaga também se a empresa deveria emitir uma única nota fiscal de serviços incluindo o valor das peças eis que no contrato consta apenas o elemento de despesa 33.90.39.00 se refere a serviços bom em relação a esse questionamento depreende-se do manual de contabilidade aplicado ao setor público parte 1 procedimentos contábeis orçamentários que quando não for possível fazer a distinção entre objetos de gasto torna-se desnecessária a emissão de dois empenhos por outro lado nos contratos de manutenção e reparação de veículos devido a quantidade de peças e equipamentos é possível fazer essa distinção e uma vez sendo possível fazer a distinção dos objetos do gasto é necessário a emissão de dois empenhos e duas notas fiscais sendo um relacionado ao serviço e outro ao material ademais registra-se que o resultado da definição da emissão de dois empenhos com elementos distintos deverá ocorrer na contabilidade que deverá refletir claramente a natureza dos gastos para aplicação de alocação da contabilidade e nos demonstrativos correlatos ante o exposto este ministério de contas acompanha o entendimento da área técnica opinando pelo recebimento da consulta para no mérito respondê-lo em tese no sentido de que é possível firmar termos de apostilamento ao contrato de prestação de serviços contínuos desde que não caracterize alteração contratual e que o apostilamento esteja previsto ao menos em uma cláusula do contrato o serviço contínuo caracteriza-se pela sua essencialidade seja para assegurar a integralidade do patrimônio público de forma rotineira e permanente ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do ente administrativo de modo que sua interrupção possa comprometer a prestação de serviço público a emissão do empenho de prestação de serviços contínuos agregado a fornecimento de equipamento ou material de consumo poderá ocorrer em duas notas de empenhos com elementos de despesas distintos quando for possível distinguir os objetos gastos desde que previsto no instrumento licitatório expresso no contrato incluindo seus aditivos e apostilamentos e por último caso ocorra a emissão de duas notas de empenho com elementos distintos deverá ser emitida a nota fiscal para cada tipo de acordo com a legislação fiscal vigente é o pronunciamento muito bem com a palavra a nobre relatora para conclusão e voto obrigado senhor presidente trata-se os autos de consulta distribuída na forma do artigo 142 parágrafo 7 do regimento interno com a redação dada pelo assento regimental número 04 de 1º de setembro de 2016 formulada pela senhora Mônica Férez Canan Machado então secretária de estado de saúde na qual questiona esta corte sobre a emissão de empenhos realização de apostilamento e a caracterização de continuidade de serviço prestado por força de contrato firmado pela respectiva unidade inicialmente embora não tenha sido apresentado o parecer da assistência jurídica da unidade consulente que deve ser exibido sempre que possível nos termos da matéria da legislação regente é possível conhecer a consulta diante da relevância da matéria e respondê-la de forma genérica de modo a possuir caráter normativo e constituir pré-julgamento de tese nos termos do artigo 37 parágrafo 2 da lei complementar estadual 38 barra 93 e artigo 142 terceiro do regimento interno desta casa no tocante emissão de dois empenhos verifica-se pelo manual de contabilidade aplicado ao setor público que quando não for possível fazer a distinção entre os objetos de gasto torna-se desnecessária a emissão de dois empenhos e dois elementos de despesa contudo tratando-se de manutenção e reparo veicular e sendo possível fazer essa distinção possível afirmar que pode ser necessária a confecção de duas notas fiscais e consequentemente de dois empenhos relacionados ao serviço e ao material de consumo observada a legislação contábil aplicável à matéria prosseguindo quanto ao terceiro questionamento ressalto que nos órgãos de controle tem-se entendido como o serviço contínuo aquele que é auxiliar e necessário à administração do cumprimento de suas atribuições que se interrompido comprometeria a continuidade das atividades essenciais bem como cujo período de contratação deva se estender por mais de um exercício financeiro segundo a lição de Marçal de Stemfilho a identificação dos serviços de natureza contínua não se faz a partir do exame propriamente da atividade desenvolvida pelos particulares como a execução da prestação contratual a continuidade do serviço retrata na verdade a permanência da necessidade pública a ser satisfeita ou seja o dispositivo abrange os serviços destinados a atender necessidades públicas permanentes cujo atendimento não exaure prestação semelhante no futuro e prossegue afirmando estão abrangidos não apenas os serviços essenciais mas também as necessidades públicas permanentes com atividades de menor relevância tal como limpeza por exemplo o que é fundamental é a necessidade pública permanente contínua a ser satisfeita através de um serviço tem sido costumeira a identificação entre serviços contínuos e serviços essenciais não há maior fundamento para respaldar essa orientação é verdade que inúmeros serviços essenciais são contínuos mas a recíproca não é necessariamente verdadeira analisando sobre o prisma da essencialidade devem ser observadas as atribuições de cada unidade previstas na lei complementar estadual 355 de 26 de de 2018 e então verificar se o objeto contratado corresponde a serviços contínuos e essenciais sem os quais ficaria obstado o cumprimento de sua missão institucional e consequentemente acarretaria prejuízos à população e ao erário do estado do Acre no presente caso pelas atribuições da Secretaria de Estado de Saúde previstas no inciso 11 do artigo 32 é possível afirmar que a manutenção de veículos utilizados para assegurar direito fundamental pode ser classificada como serviço contínuo transcrevo do Tribunal de Contas da União serviços contínuos elementos análise casuística voto a natureza contínua de um serviço não pode ser definida de forma genérica deve-se isso sim atentar para as peculiaridades de cada situação examinada na realidade o que caracteriza o caráter contínuo de um determinado serviço é sua essencialidade para assegurar a integridade do patrimônio público de forma rotineira permanente ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do ente administrativo de modo que sua interrupção possa comprometer a prestação de um serviço público ou cumprimento da missão institucional acordam 132.008 segundo a Câmara por fim quanto ao apostilamento restrito a hipótese disposta no artigo 65 parágrafo 8 da lei das licitações verifica-se possível alteração de contrato para incluir elemento de despesa que corresponde ao objeto da avença desde que este claramente tenha constado no edital da licitação realizada posto isto considerando a manifestação da DAFO e do Ministério Público de Contas voto pelo conhecimento da consulta apresentada pela senhora Mônica Férez Canan Machado então secretária de Estado de Saúde respondendo nos seguintes termos a emissão de empenho de prestação de serviços contínuos agregado ao fornecimento de equipamento ou material de consumo poderá ocorrer em duas notas de empenhos com elementos de despesas distintos quando for possível distinguir os objetos dos gastos desde que previsto no instrumento licitatório e expresso no contrato incluindo seus aditivos e apostilamentos para que ocorra a emissão de duas notas de empenho com elementos distintos deverão antes ser emitidas notas fiscais que subsidiarão a liquidação da despesa para cada tipo de elemento de acordo com a legislação fiscal vigente a caracterização de serviço contínuo ocorrerá por meio de sua imprescindibilidade para assegurar a integridade do patrimônio público de forma rotineira e permanente ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do ente administrativo sem interrupções e 4.1.4 é possível firmar termo de apostilamento ao contrato de prestação de serviços contínuos com fundamento no artigo 65 parágrafo 8º da lei 8666 barra 93 para inclusão de elemento de despesa que corresponde ao objeto da avença desde que claramente tenha constado no edital da licitação realizada pelo envio de cópia do acordo que vier a ser proferido ao órgão consulente e após formalidade de estilo envio dos autos ao arquivo é como voto senhor presidente senhoras e senhor conselheiro pois não excelência e eu gostaria de participar do debate já que não voto nessa situação apenas para sugerir a alteração de uma palavra porque este é um contrato que deixa extremamente vulnerável o gestor porque é um contrato de serviço com fornecimento de mão de obra então aqui cabe tudo ainda para mais se eu emitir só uma nota de serviço eu não vou ter controle quando nós chegamos nós chegamos dizendo assim preste contas ou devolva e se nós não ajudarmos o gestor a ter controle sobre a despesa provavelmente ele vai devolver que é como nós vamos fazer então a minha sugestão é que ao invés de nós escrevermos poderá emitir dois empenhos nós alteraríamos para dizer deverá emitir dois empenhos isso porque aí o controle do gestor passa a ser maior inclusive se algum dia for feita a solicitação da prestação de contas então eu gostaria apenas de participar do debate na discussão evita o desvio de finalidade perfeito até porque isto é sinal de pressão do próprio fornecedor que quer emitir uma nota de serviço onde não aparecerá a relação de peças então é normal é apenas para que o gestor fique mais confortável então no controle e outra coisa também muito bem colocado porque nesse tipo de contrato da forma como foi feito é tranquilamente essa separação ela deve ser realizada mesmo por quê? porque ela vai ter reflexo não só na parte contábil mas também na parte tributária e a separação dela é claríssima não tem nenhum perfeito com certeza vamos já pois não pois não excelência então em votação conselheiro José Augusto com a relatora conselheira Nalu com a relatora conselheira Maria de Jesus com a relatora e assim decidiu sua unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos agora ao processo 24093 da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos que tem como relator a nobre conselheira Nalu a quem eu passo a palavra obrigada senhor presidente tratos altos da tomada de conta especial referente a prestação de conta do exercício de 2013 da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos responsabilidade senhor Nilson Mourão Leite Mourão por despacho da conselheira foram expedidos notificações ao senhor Nilson Mourão Pedro Nogueira Brilhante Júnior que é o contador para abertura da tomada de conta especial para análise de todos os contratos e convênio firmado em exercícios anteriores cuja execução parcial ou total tem ocorrido durante o exercício de 2013 em cumprimento da decisão dessa corte de conta contida no acordo 9553 no dia 18 de outubro de 2017 o gestor responsável solicitou dilação de mais 15 dias para atendimento de todas as informações que foi deferido a defesa do senhor Nilson Mourão Leite foi protocolada houve toda uma nova instrução e o ministério público de conta por meio de sua ilustre a curadora doutora Ana Helena de Azevedo Lima pronuncia-se as folhas 171 173 é o relatório senhor presidente a palavra do procurador doutor Sérgio Cunha traço de processo aberto com vistas a apurar a legalidade dos contratos e convênios firmados em exercícios anteriores cuja execução parcial ou total tem ocorrido no exercício de 2013 conforme a determinação contida no item 2 do acordo número 9553 barra 2016 do plenário exarado nos autos da prestação de contas da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos Exercício 2013 em razão da inexistência nos autos da relação dos aludidos expedientes a instrução procedida após o contraditório que ocorreu intempestivamente constatou que a documentação apresentada pelo senhor Nilson Moura Leite Mourão secretário de Estado da Sejude à época não se coaduna com o disposto no artigo 44 da lei complementar estadual número 38 barra 93 pelo que sugeriu nova notificação do gestor e do senhor Pedro Nogueira Brilhante Júnior responsável pelos demonstrativos contábeis para que promovessem a abertura de tomada de contas especial nos termos do dispositivo em referência diante do apurado a relatoria determinou a DAFO a realização de diligência junto à Secretaria para verificar a situação dos convênios e contratos constantes da relação encaminhada pelo gestor em cumprimento ao item 2 do acordo número 9.553 barra 2016 o relatório técnico produzido após a realização de inspeção em loco apontou inicialmente que da relação dos contratos contida no feito foram examinados nove selecionados aleatoriamente todos firmados em 2012 cujas despesas com exceção do credor Calorino Ferraz Miranda microempresa ocorreram no mesmo exercício sem empenho prévio com pagamento no exercício de 2013 sob o elemento 33.90.92.00 despesas de exercícios anteriores apurou também a ausência de requisições para o pagamento efetuado ao credor farrai-farrá limitada decorrente de combustíveis da ordem de 7.865 reais e 17 centavos pelo que sugeriu a notificação do responsável para o contraditório com efeito foi citado para defesa o senhor Nilson Mourão Moura Leite Mourão que não aproveitou a oportunidade posteriormente na data de 12 de junho de 2019 o gestor por meio de seu advogado protocolou intempestivamente nesta corte de contas novos documentos que foram acolhidos pela relatoria e encaminhados para a instrução a análise técnica conclusiva constatou que a documentação superveniente comprovou a existência das requisições para o pagamento de combustíveis no montante de 7.865 reais e 17 centavos afastando a impropriedade anteriormente apontada contudo ratificou a inconformidade decorrente da execução de despesas no exercício de 2012 sem prévio empenho que foram pagas em 2013 como despesas de exercícios anteriores pelo que sugeriu a aplicação da multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual número 38 barra 93 ao senhor Nilson Moura Leite Mourão o processo foi encaminhado a este MPC em 8 de 10 de 2019 das peças constantes do feito verifica-se inicialmente que a defesa apresentou documentação apenas para a impropriedade decorrente do fornecimento de combustíveis da ordem de 7.865 reais e 17 centavos na qual comprovou a efetiva entrega dos insumos conforme apurou a instrução no que se refere a classificação orçamentária utilizada nos empenhos emitidos em 2013 para pagamento das despesas executadas no exercício de 2012 verifica-se a existência de termos de confissão de dívidas para cada credor conforme o artigo 37 da lei 4.320 barra 64 todavia não constam no feito justificativas plausíveis para a realização de pagamentos com base na rubrica em referência tendo em vista que se referem a despesas ordinárias sendo que para as decorrentes dos materiais de consumo e passagens aéreas a lei orçamentária anual fixou dotações suficientes à emissão dos empenhos na data oportuna o que não ocorreu configurando grave infringência à legislação pertinente lei 4.320 artigo 60 ademais observa-se que para o pagamento realizado a senhora Rosiane Barreiros de Almeida em 2013 decorrente de locação de imóvel cuja execução refere-se aos meses de fevereiro a dezembro de 2012 totalizando 94.124 reais e 80 centavos não havia dotação suficiente na rubrica correspondente no exercício de origem conforme evidenciam os relatórios das despesas por órgão contido no site da Cefaz ante o exposto este MPC acompanha a instrução e opina pela irregularidade dos atos de gestão decorrente da execução dos contratos examinados nos termos da linha B do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 com aplicação de multa ao senhor Nilson Moura Leite Mourão secretário da Sejude à época consoante disposto no inciso 2 do artigo 89 da lei complementar número 38 barra 93 é o pronunciamento com a palavra a nobre relatora obrigada senhor presidente trato os autos da tomada de contas especial na secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos para análise de todos os contratos e convênio firmado em exercícios anteriores cuja execução parcial total tem ocorrido durante o exercício de 2013 houve como disse a instrução e a primeira IGCE após análise técnica contida no relatório técnico concluiu que o gestor em suas defesas superou todas as irregularidades inicialmente apontadas pela área técnica exceto no que diz respeito a execução de despesas sem a prévia emissão de empenho no exercício de 2012 uma vez que o pagamento ocorreu no exercício seguinte em 2013 classificado em despesas de exercícios anteriores no entanto é importante destacar a existência de termos de confissão da dívida para cada credor conforme visto as folhas 14 a 334 anexo um dos autos portanto não se vislumbra qualquer ato de má fé e que esse ato tenha acarretado prejuízo ao horário público podendo ser considerado como falha de forma de natureza contábil assim sendo vou direto ao voto pela emissão de acordo considerando regular com ressalvo o resultado da tomada de conta especial na secretaria de estado de justiça e direitos humanos sob a responsável do senhor Nilson Moura Lei de Mourão fundamentada no artigo 51 inciso 2 da lei complementar 3893 e nas decisões dessas cortes de contas contidas nos acordos eu peguei três acordos acordos onde temos o relator conselheiro Ronald Polanco o conselheiro José Augusto e a conselheira Dulce todos no que se refere a essa mesma situação nos acordos 11.217 de 2019 11.244 também em 2019 e o 6.419 de 2009 plenário TCE Acre valendo como ressalva a execução de despesas sem a breve emissão de PIN no exercício de 2012 uma vez que o pagamento ocorreu no exercício de 2013 sendo classificado em despesas de exercícios anteriores da ciência dessa decisão ao senhor Nilson Mourão Leite Nilson Moura Leite Mourão secretário à época atual secretário da pasta para as providências necessárias e após as formalidades de tiro pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação o conselheiro José Augusto pelo senhor Clupão em voto conselheira Dulce com a relatora excelência conselheira Maria de Jesus com a relatora excelência assim decidiu sua unanimidade nos termos do voto da nova conselheira relatora encerrada a pauta e não havendo expedientes passamos as comunicações com a palavra do procurador-chefe doutor Sérgio Cunha obrigado senhor presidente eu quero cumprimentar todos os presentes e agradecer a todos aqueles que contribuíram para a realização desta sessão nada mais a comunicar conselheiro José Augusto uma forma de excelência e um bom fim de semana conselheira Dulce bom dia a todos cumprimentar a todos e agradecer os que nos ajudam conselheira Nalu senhor presidente eu não poderia jamais de 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 falar agora terça quarta-feira foi aprovado lá na assembleia legislativa a nova previdência as regras da nova previdência para o estado do Acre não vou entrar no mérito não até me cabe mais certas situações mas uma coisa eu queria colocar eu fiz uma lei ainda quando era deputada que carinhosamente ela ficou como lei Nalu era o carinho da própria administração e dos próprios servidores das servidoras dos professores e professoras essa lei me motivou uma expressão que minha mãe disse e minha mãe era uma excelente alfabetizadora quem não era alfabetizado pela minha mãe eu achava muito difícil ela ser alfabetizada porque ela era muito boa ela começou com os 14 anos ainda nos seringais era aquela época de professora da União que passava o ano sem receber só recebia muitas vezes no final do ano e muitas vezes nem recebia então ela era muito boa e aí quando ela chegou para a aposentadoria com 25 anos na época de efetivo exercício ela me disse uma coisa que me tocou o coração ela disse tem dia que eu tenho vontade de pegar aqueles meninos e pendurar assim tudinho porque eu não aguento mais ficar em sala de aula ninguém aguenta ficar 25 anos em sala de aula mais do que 25 ninguém aguenta não aguenta nem com 25 as mulheres a maioria dos professores já tem estudo tem a a lei a doença Bourneau que é aquela doença que você é a desistência você desiste não quero eu vou fazer o que dá e acabou e tem muitos casos de aneurisma com professores porque as mulheres elas assumem infinitas coisas no decorrer da vida e aí pensando nisso eu fiz essa lei essa lei ela só dizia isso você fica 25 anos em sala de aula mas você vai fazer uma outra atividade se você não tiver idade ela só dizia isso mas com 25 anos você saia de sala de aula ficava na escola fazendo outras tarefas muitas vezes inclusive dando aula de reforço na maioria das vezes e aí eu acho incrível na mensagem que o governador mandou ele acaba com a lei na lua e o que eu acho incrível é porque o governador manda o que quiser a responsabilidade é dos deputados a responsabilidade de aprovar essa lei foi dos deputados quem aprovou foram aqueles deputados que aprovaram alguns com mães com amigas com esposas professoras que não terão mais essa lei e o que eu acho incrível é como época de eleição você diz o que quiser e durante os quatro anos você vota no que você quer e mais ainda é do povo esquecer o povo esquece o povo acha que o ato de votar é o mais importante o ato de votar não é o mais importante o ato de observar os quatro anos aquele mandato é o mais importante foi uma traição o que aqueles deputados fizeram com os professores uma traição traição o que os deputados fizeram com essa lei não porque tenha porque tinha sido eu não é porque professores não aguentam ficar mais do que 25 anos em sala de aula não aguenta não aguenta então eu não tinha como dizer e como o único espaço que eu tenho é esse aqui eu queria dizer sobre isso da traição que esses deputados fizeram com essa lei não vou nem entrar no mérito de aumentar o tempo e acabar com o pessoal de 94 nem vou entrar no mérito até porque eu nem posso porque vou votar mas dessa que eu queria dizer da traição do governador eu não digo nada governador manda o que ele quer manda o que ele quer e até porque eu já sabia que com relação a servidores públicos nós não íamos ter muita coisa mas é é incrível como o que você diz deveria ter uma lei para o que você dissesse na época da eleição você responder penalmente judicialmente administrativamente e o o cão que fosse porque você diz uma coisa o povo nem a maioria dos professores votaram nesses deputados que estão aí votaram no governo e estão aí na hora não vê não pensa e está aí eu queria fazer esse desabafo porque eu estou 11 anos aqui e passei 10 anos na assembleia legislativa mas foram 20 eu tenho 56 e eu comecei da aula com 18 então boa parte da minha vida eu sustentei minha família com salário de professor e eu jamais poderia aqui de hoje não fazer esse desabafo da traição que esses deputados fizeram com os professores obrigado senhor presidente queria aqui falar da admiração que nós temos pela sua história de professora então é bonito isso a defesa a colocação são assuntos da vida que a gente tem que acompanhar e olhando com relação ao tempo talvez seja interessante a gente até olhar me parece até que ficou um tempo reduzido em relação ao tempo aos 91 da união parece que ficou 86 e temos até nós que estudar se é possível essa redução que foi feita neste patamar ou se ficou maior como é lei nova agora nós temos que nos dedicar a ela agora e saber dos detalhes até para poder aplicar aqui então mas queria de qualquer forma elogiar essa sua parte essa vista da vida do professor conselheira Maria de Jesus só cumprimentar todos os presentes agradecer aqueles que colaboraram com o nosso trabalho obrigada e assim nada mais havendo a tratar cumprimentamos todos os presentes declaramos encerrada a presente sessão e convocamos outra para dia e a hora regimental tchau